A Belkin vai lançar um novo modelo de fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo e com 8 horas de funcionamento longe do carregador. Olha só! A Belkin anunciou na CES 2022 que está adicionando os fones de ouvido Imerse à linha True Wireless Soundform. Os novos fones sem fio de alta performance da marca oferecem sistema híbrido de cancelamento de ruído ativo. Essa tecnologia conta com dois microfones localizados no interior e no exterior de cada fone de ouvido que detectam e cancelam o som proveniente do ambiente. Segundo a Belkin, os fones de ouvido Imerse também têm longa duração de bateria. Cada lado oferece 8 horas de tempo de funcionamento com uma única carga e quando combinado com a caixa de carregamento, isso sobe para até 36 horas. Eles também suportam a PTX HD, um codec Bluetooth que transmite áudio de alta resolução juntamente com a tecnologia Multipoint, que deve permitir ao usuário parear os fones de ouvido a dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Além disso, os fones que vão estrear no mercado a partir do segundo trimestre deste ano vem com drivers de 12 milímetros e são compatíveis com o aplicativo Find My da Apple para rastrear a localização. Por enquanto, a empresa não divulgou o valor do produto. Você já imaginou um gabinete de computador que respira? A empresa CyberPowerPC anunciou um produto que simula isso, graças a um design inovador. Olha só! A companhia americana especializada em hardware gamer CyberPowerPC mostrou na CES 2022 um gabinete de PC que parece respirar. O gabinete Kinetic Series possui 18 exaustores triangulares mecânicos que abrem e fecham automaticamente quando o PC se aquece. O gabinete lê os sensores de temperatura do computador a cada 5 segundos, fazendo com que os exaustores se abram e se fechem de acordo com a necessidade. Se o computador está em modo ocioso ou apenas passando vídeos, os exaustores se fecham para evitar a entrada de poeira. Conforme o PC vai usando mais potência e se aquecendo, os exaustores vão se abrindo em diversas posições até a necessidade de fluxo máximo de ar. Quanto às especificações, a companhia afirma que é possível instalar o radiador de 360 milímetros, placas-mães ATX completas e até 7 coolers de 120 milímetros. Diferente, não é mesmo?